Bom, mas como a gente já está em cima do horário, eu vou partir do pressuposto que não. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Antes de mais nada, agradecer a todos pela presença, pela organização e pelo convite em aceitar minha apresentação. Vou tentar manter a barra, que a barra com a Ellen e com o Magno deixaram bem alta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação contínua através do GitOps. E a gente vai falar de uma ferramenta que faz parte do ecossistema da CNCF, chamado Flux. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu planejei a apresentação para 45 minutos e descobri que tenho 35. Então, eu vou deixar as perguntas para o final. Usem lá o campo de Q&A aqui da própria ferramenta, que fica mais fácil depois, no final, a gente coordenar quais foram as perguntas. Vamos nessa. Antes de a gente começar, só vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Davi. Eu moro no Rio. Trabalho do Rio, mas não sou nascido aqui. Minha função principal hoje é ser o pai da Valentina e do Bernardo, meus dois filhos. Eles ocupam a maior parte do meu tempo livre. E quando eu tenho tempo sobrando, a gente trabalha e se diverte um pouco com o open source. Eu já brinco um pouco com a comunidade do Kubernetes já faz um tempo, me divertindo, desde a versão 1.4. E hoje eu trabalho como arquiteto de soluções focado em modernização, tanto de infraestrutura quanto de aplicação, dentro da AWS, num time que se chama Cloud Acceleration. Fica aí meu alias de mídias sociais, enfim, caso vocês queiram trocar uma ideia depois do evento, eu também vou estar lá no Slack da CNCF. Vamos lá. Para a gente começar, a ideia é vamos tentar olhar a filosofia, a teoria por trás, entender o que significa essa nova buzzword, GitOps, para muitos e muitas de vocês, e tentar depois aterrissar esse conceito na prática. Então, GitOps foi um termo que foi cunhado lá em 2017 pela WeWorks. Esse termo primeiro apareceu em alguns blogs e depois eles fizeram uma apresentação formal na Cubicom, em 2017, Cubicom na América do Norte. E a ideia do GitOps é uma filosofia para a gente ter implantação contínua no ambiente Cloud Nature. Essa filosofia é importante entender que ela não é prescritiva, no sentido de usar a ferramenta X, Y, Z, ou uma forma certa, uma forma errada de executar o GitOps, ter o processo ao redor do GitOps. Na verdade, tem os conceitos que é, primeiro, a gente ter a característica de usar uma infraestrutura que seja declarativa. A gente está falando aqui na comunidade do Kubernetes, Então, a infraestrutura declarativa é o nosso dia a dia. A gente entender que a gente vai trabalhar com definições de estado e a infraestrutura que a gente está operando vai ser capaz de interpretar esse estado e chegar no estado que a gente deseja de forma transparente para a gente. Trabalhar com versionamento, ou seja, não só eu ter a minha infraestrutura como dado, mas eu conseguir versionar esse dado para ter um controle de ciclo de vida e também um controle em termos de auditoria e histórico. E um papel, acho que, fundamental para qualquer metodologia de implantação contínua é a parte de automação. Quando a gente fala de GitOps, a gente está falando de reconciliação automatizada. Então, toda vez que tiver mudança nesse meu repositório, onde eu tenho a minha declaração de estado da minha infraestrutura, de alguma forma, essa declaração que está lá no meu repositório, que é um Git, consiga ser passada para o meu ambiente de execução, o meu ambiente real, a minha infraestrutura. Por conta dessas três características, que são as principais aqui da filosofia do GitOps, existe uma sinergia natural com o Kubernetes. Mas ela é uma filosofia que pode ser aplicada a qualquer tipo de infraestrutura. A gente vai ver, e no decorrer dos slides, vocês vão até, provavelmente, a gente notar que, possivelmente, vocês já estão usando essa prática dentro do ambiente de vocês. Como é que é o fluxo? Então, eu gosto de desenhos. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está trabalhando na infraestrutura, a gente pode pensar que é uma pessoa desenvolvedora ou uma pessoa administradora de infraestrutura, e a gente tem lá o nosso ambiente. Tradicionalmente, como é que a gente faz as interações nos nossos ambientes? A gente vai conectar diretamente lá, ou a partir de alguma ferramenta, mas ainda disparado por essa pessoa, vai interagir dentro daquele ambiente. O fluxo do GitOps, a gente quer evitar, a todo custo, esse tipo de interação. Então, a gente quer, ao invés de fazer alterações diretas no nosso ambiente, a gente quer passar a usar o Git como a fonte da verdade de todo o nosso fluxo de operação. Então, a ideia é que a gente deixe de mudar o estado diretamente lá no nosso ambiente de Kubernetes, por exemplo, a nossa infraestrutura de nuvem, a nossa infraestrutura de virtualização, e a gente consiga usar uma declaração de estado que representa o nosso desejo da nossa infraestrutura, armazene isso num repositório, e de que, de alguma forma, tenha uma automação que seja capaz de buscar essa declaração de estado que está lá no nosso repositório e aplicar no nosso ambiente. A partir do momento que eu tenho esse fluxo usando o Git como intermediário, a ideia é que eu proíba o acesso direto. Então, a ideia do GitOps vai sempre estar centrada nesse tipo de fluxo, e muito provavelmente vocês estão pensando assim, mas espera aí, isso aí não é novidade, né? A gente tem o DevOps lá com as práticas de integração contínua, de implantação contínua e toda a parte de automação com as esteiras. Já tem uma coisa muito parecida com isso que você está me falando, né? Qual é a ideia do... quais são os benefícios que o GitOps tenta trazer em cima das práticas que o DevOps já estabeleceu? Então, a primeira que eu acho que qualquer metodologia de implantação contínua vai prometer para você é que você tem implantações mais rápidas e frequentes. A ideia aqui é que, como a gente vai estar usando o Git como intermediário para as operações, e ele passa a ser uma linguagem comum também para o time de desenvolvimento, a ideia é que a gente quebre mais barreiras, né? Então, uma ferramenta comum tende a amplificar o nível de colaboração que a gente tem entre as equipes, e aí, inevitavelmente, essa colaboração vai ser traduzida em aumento de velocidade, né? Uma outra... uma proposição importante do GitOps, a gente vai ver lá para o final, porque eu guardei uma demo, então eu vou tentar acelerar nos slides para a gente ter tempo para a gente fazer uma live demo, é conseguir ter recuperação rápida e simples em caso de falha, porque uma vez que eu tenho o estado final atual da minha infraestrutura representado num repositório, que tem todo o seu histórico lá, versionado, onde eu consigo ver quem fez a mudança, por que fez a mudança, quando que fez, eu consigo de forma praticamente trivial recuperar meus ambientes, tá? Uma vez que eu também tenho tudo isso lá guardado e versionado, eu consigo simplificar minha postura de segurança, por quê? Uma vez que eu não tenho mais acesso direto e tudo passa pelo Git, eu posso usar das práticas de integração contínua desse mesmo repositório, só que não é de aplicação, mas de código de dados de infraestrutura, eu consigo usar ferramentas que vão validar se a minha postura de segurança está correta, se as configurações são válidas, eu posso usar de práticas como revisão de código, né? P-review, para validar se aquela modificação que eu estou sugerindo de fato faz sentido, né? Então foi validada pelos meus colegas. E uma outra situação que a gente vai ver é que a gente tem uma... a gente consegue simplificar a complexidade das nossas esteiras também, tá? Então isso eu vou deixar para explicar um pouquinho, mas dá para frente. Autodocumentação. Então, a partir do momento que a minha infraestrutura, eu estou usando a operação declarativa, ou seja, são os estados que estão lá versionados dentro do meu Git, aquilo passa a ser a documentação da minha infraestrutura. Então, ao invés de eu ter que fazer engenharia reversa de como aquilo foi configurado, quem configurou, se tem algum ajuste fino que foi feito fora dos padrões, a gente consegue, através do próprio log de auditoria das interações que aconteceram no repositório, reconstruir e entender qual foi a evolução dos nossos ambientes, né? E a divisão do conhecimento é a ideia de linguagem comum, a gente aumenta a colaboração, a gente pode ter equipes que não necessariamente estão trabalhando especificamente naquela tua área, naquela tua aplicação, mas que eles podem olhar como que você está fazendo os seus processos para melhorar os seus próprios, tá? Eu coloquei aqui uma referência, uma anedota aqui do Kelsey Hightower, espero que vocês conheçam, né? Eu acho que é um dos meus grandes fãs, assim, na comunidade, eu gosto muito de acompanhar sempre tudo que ele fala, eu acho que é um grande evangelista histórico, assim, dentro da comunidade de Kubernetes, e ele é um grande defensor dessa ideia do GitOps, né? Ele fala que o GitOps, ele foi uma das melhores coisas que aconteceram desde a parte de configuração como código, né? Então, justamente na ideia de que o Git, a forma com que a gente trabalha no Git, e aí, por conta do tempo, a gente não vai conseguir se aprofundar sobre os processos em cima do Git, né? Se vai ser trunk-based development ou vai ser Git flow, e como que a gente vai trabalhar com essa ideia do request e etc. Mas toda essa mentalidade que é natural hoje no mundo do desenvolvimento, a gente agora consegue transpor para o mundo de infraestrutura, né? Então, a gente consegue se debruçar nas lições aprendidas que a galera da engenharia de software de aplicação construiu aí no decorrer dos últimos anos, e conseguir extrair dos mesmos benefícios agora da gente gerenciar a infraestrutura, dado que a gente tem plataformas e tecnologia que permite a gente operar a infraestrutura como dado, né? Como código. Existem muitas formas de implementar GitOps. Eu vou falar do Flux hoje, mas existe uma pluralidade de ferramentas. Aqui a gente está vendo o CNCF Technology Radar, que aconteceu em junho de 2020, está um pouco defasado, mas você vê a quantidade de ferramentas que a CNCF, a partir das interações com o nosso end-user community, as empresas, as entidades que estão usando os projetos da CNCF reportam nos surveys, a gente consegue ver uma série de ferramentas aqui, provavelmente vocês vão se identificar em uma ou outra ferramenta aqui dentro desse gráfico. Fica aqui uma referência sobre o estudo, que vai dizer, esse estudo vai falar sobre nível de maturidade, lições aprendidas, entre várias alternativas. mas o importante aqui é, de novo, GitOps, ele é prescritivo em relação à filosofia, às práticas, mas ele não é prescritivo em relação à ferramenta, tá? Então você pode implementar a filosofia usando qualquer ferramenta que você prefira, tá? E aí a ideia da ferramenta é que vão existir mais ou menos dois grandes modelos de a gente implantar GitOps, né? Em termos técnicos de comportamento das nossas esteiras, tá? Então, o primeiro modelo é o que normalmente a gente fala que é o modelo de push, né? É o modelo que a esteira empurra a mudança nos nossos ambientes. E esse modelo aqui é um modelo que, muito provável, se você não está usando ferramentas específicas no mundo de GitOps, se você está usando, por exemplo, Jenkins, Travis CI, enfim, qualquer outro tipo de ferramenta de esteira, é o modo, o método que você está usando hoje para empurrar implantação para dentro dos seus ambientes, né? Fazer novos deployments. No modelo do push, a gente vai ter essa ideia de que a gente vai ter um repositório lá da aplicação, em algum momento vai ser gerado um evento, pode ser uma interação lá do seu time de aplicação, esse evento vai trigar, vai disparar uma automação, essa automação vai ser uma esteira de construção do nosso artefato, que no mundo de container é basicamente pegar lá o artefato de desenvolvimento e construir uma imagem de container. Esse é o primeiro estágio dessa esteira de construção de artefatos. Essa imagem vai ser colocada lá num repositório, num registry. um segundo estágio, que é muito comum também, depois ele construir a imagem, ele vai atualizar os arquivos de declaração de estado, lembra lá da nossa infraestrutura declarativa, os nossos maravilhosos e queridos IAMLs, vai atualizar os nossos manifestos lá, IAML de Kubernetes, para dizer o seguinte, olha, teve uma mudança na imagem, a versão agora que eu quero que esteja implantada, e a versão saída 1.1 para 1.2, então ele vai fazer uma substituição lá dentro do IEML, e essa substituição pode acontecer num arquivo que está armazenado junto, lá do repositório da nossa aplicação, ou pode estar armazenado num repositório separado. É muito comum ter um repositório de código da aplicação, e um repositório de código de infraestrutura que toca aquela, que está relacionado àquela aplicação, né? Aqui no nosso, nesse exemplo, aqui nesse desenho, ele vai lá, vai atualizar o nosso repositório específico de configuração da nossa aplicação, né? Nesse momento, que é esse repositório aqui, né? Nesse momento, a esteira que está fazendo o build, ela termina, e esse evento de modificação do conteúdo lá naquele nosso repositório de infraestrutura vai gerar um outro evento. E esse evento vai iniciar uma segunda esteira, que é uma esteira de implantação, né? Então, essa esteira de implantação, ela vai basicamente pegar a última definição que está naquele repositório de infraestrutura e executar a automação de implantação, né? Então, como eu falei, se você usa Jenkins, CircleCI, TravisCI, enfim, ferramentas tradicionais de esteira, é mais ou menos assim que você está operando hoje. Quais são os gaps desse tipo de modelo? É que, primeiro, a esteira só vai ser invocada quando você, de fato, tiver modificação dentro do repositório. Então, caso alguém vá lá e mexa no seu ambiente, aquilo não necessariamente vai chamar a automação para fazer reconciliação de estado. Então, alguém vai ter que chamar a esteira de novo, você vai ter alguma outra ferramenta que está monitorando o ambiente para invocar a esteira, para a esteira refazer a implantação. E acaba que um segundo gap é que esse modelo faz com que você tenha que adicionar suas credenciais de acesso aos ambientes para dentro da esteira. Então, a esteira passa a ter, vamos dizer assim, um acesso privilegiado aos seus ambientes. Se você tem uma esteira para vários ambientes, essa esteira vai ter acesso a vários ambientes ao mesmo tempo e ela pode ser um ponto, vamos dizer assim, um ponto de exploração em termos de vulnerabilidade. O segundo modelo é o modelo de pool model. Então, ao invés de a esteira empurrar, alguém vai estar observando os meus repositórios e ele vai lá buscar o estado declarado, se tiver mudança, e implantar as mudanças que forem necessárias. Normalmente, quando a gente está falando de GitOps, e a comunidade fala de GitOps, ela está falando dessa abordagem. Então, se alguém aqui já conhece ferramentas como o Flux, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou o Argo CD, ambos vão trabalhar em cima dessa modalidade, no modelo de pool. Então, a esteira de build é praticamente a mesma. A única diferença é que não vai ter uma esteira de implantação. A única esteira que a gente vai ter é a esteira de construção dos nossos artefatos, das imagens e, enfim, de atualização dos nossos arquivos de configuração. Quando tiver mudança lá no nosso repositório, que representa o estado desejado do nosso cluster, vai existir uma automação em algum lugar, e no GitOps com Kubernetes, normalmente, se essa automação está rodando dentro do nosso cluster, a gente vai ver isso também. Ela vai estar observando aqueles repositórios, seja do nosso registry ou do nosso Git, lá onde tem os nossos manifestos, e dependendo se tiver mudança, essa automação vai fazer reconciliação de estado. Qual é o legal aqui? É que eu continuo tendo a implantação contínua acontecendo no caminho natural do modelo de push, mas agora eu tenho a reconciliação automatizada caso eu tenha um desvio no meu ambiente que não passou pela esteira. Então, vamos supor, alguém vai lá, entra no meu ambiente, deleta um namespace, apaga alguma coisa, apaga um deployment, naturalmente, o Kubernetes não vai fazer reconciliação disso para você, mas se você tiver uma automação de GitOps nesse modelo de push, eu vou falar assim, olha, presta atenção, lá no meu repositório está dizendo que deveria ter um namespace com esses artefatos lá dentro, esses objetos lá dentro. Então, ele vai recriar isso para a gente. Então, eu consigo ter agora a reconciliação de estado dos dois lados, se teve mudança, de fato, ele vai implantar, e se tiver desvios, ele vai ressincronizar. E uma outra coisa legal é que aqui a gente passa a ter uma inteligência distribuída. Então, ao invés da minha esteira ter todas as lógicas de negócio para fazer implantação em todos os meus ambientes, cada ambiente vai ter dentro dele uma automação onde ele está observando os repositórios que são referentes àquele ambiente e fazendo as automações que forem adequadas. Então, ao invés de eu ter uma esteira modo privilegiado, modo Deus, acessando os nossos ambientes, cada ambiente vai ter acesso aos seus repositórios. Esses acessos podem ser, inclusive, read-only, ou seja, essa automação não precisa modificar o conteúdo dos nossos repositórios. Então, a gente consegue ainda mais fortalecer aqui a postura de segurança. E nessa jogada toda, eu expliquei os dois modelos, qual a diferença entre eles, onde que entra o Flux. Então, o Flux, para os mais chegados, mas tradicionalmente o pessoal conhece ele como Flux CD, é um projeto que está em incubação dentro do portfólio da CNCF, é um projeto open source, desenvolvido hoje com mais de 110 contribuidores, se eu não me engano, mas é um projeto que foi criado, a bandeira é carregada pela Weaveworks. Ele tem um modelo de pool model e ele é uma ferramenta para a gente implementar GitOps especificamente dentro do Kubernetes. Uma coisa que é muito confusa, que eu fiz questão de colocar aqui, é que existem duas terminologias quando você vai olhar o Flux. Então, existe o tal do Flux, que é isso que a gente está falando aqui, e existe uma outra entidade que se chama GitOps Toolkit. O que é esse GitOps Toolkit? A gente pode pensar que o GitOps Toolkit são as engrenagens que estão dentro do Flux. Então, eles chamam isso de um nome especial, porque você tem a opção, se você é um engenheiro desenvolvedor de infraestrutura ou de plataformas, você não precisa necessariamente consumir o Flux inteiro, você pode ir lá dentro do GitOps Toolkit e selecionar quais são as engrenagens que você quer integrar na tua plataforma específica de GitOps. Então, o Flux, pensa assim, é uma ferramenta opinativa em relação ao GitOps, que vai usar as engrenagens do GitOps Toolkit, que também faz parte do guarda-chuva de projetos open source do Flux.g. E a ideia é que esse GitOps Toolkit nada mais é do que um conjunto, um operator, que a gente fala. Então, para quem não está familiarizado com o conceito do operator, o que é um operator? É a gente ter custom resource definitions, ou definições de objetos customizados que a gente vai estender o Kubernetes, vai agregar novas APIs ali para o Kubernetes, e custom controllers, os controladores que vão estar olhando aqueles objetos novos que a gente introduziu dentro do nosso ambiente de Kubernetes. Uma outra informação legal é a seguinte, quando a gente vai olhar o Flux, existem duas versões, existe uma versão 1 e uma versão 2. A versão 1 é o que o pessoal está chamando agora de legacy, porque ele está em modo manutenção, ou seja, não tem nenhuma novidade sendo introduzida no Flux V1. E o Flux V2 é uma refatoração completa do antigo Flux V1. Então, várias coisas mudaram. Então, primeira coisa, ele não é mais um monolito, como era o Flux V1, ele agora é um conjunto de microserviços, justamente por conta da arquitetura do GitOps Toolkit. Eu consigo, o Flux vai reaproveitar todas as construções de role-based access control que você tem dentro do seu Kubernetes. Então, toda a parte de autenticação e autorização que você já construiu no seu ambiente, o Flux V2 vai reaproveitar e você pode usar isso para criar uma arquitetura multi-tenant, se for o caso. O Flux V2 consegue trabalhar com múltiplos repositórios de diversos tipos de formato. Isso a gente vai explorar um pouquinho também daqui a pouquinho. Uma outra coisa muito legal é que o Flux naturalmente não vai trazer uma interface gráfica, porque ele não vai ser operativo nesse nível, mas ele vai expor todas as métricas de todos os seus controles no formato Prometheus. Isso é muito legal, por quê? Porque agora a gente pode construir as nossas próprias interfaces de monitoramento, integrando lá com as nossas técnicas de monitoramento, que muito provavelmente vocês já estão usando no Kubernetes, que é Prometheus e Grafano. Então, eu posso criar meu próprio dashboard, a gente vai, se der tempo, a gente vai ver isso na demonstração também. E por último, ele tem capacidade de notificação. Então, se acontecer algum evento de reconciliação dentro do mundo de GitOps que o Flux está tomando conta para você, ele pode disparar notificações que podem ser mensagens no Slack, no Teams, da Microsoft, enfim, chamar sistema de terceiro. E por ser uma plataforma open source, a gente consegue estender isso praticamente para o infinito. Como que funciona a arquitetura? E a arquitetura é bem simples. A gente vai olhar uma arquitetura tipo 10 mil pés de altura e depois a gente vai abaixar mais um pouquinho antes de cair na demo. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai ter o nosso repositório da aplicação. Aqui eu abstraí a figura da esteira por uma questão de simplificar o desenho. Esse repositório da aplicação em algum momento vai gerar as nossas imagens que vão estar armazenadas lá no nosso Container Registry. A gente vai ter um cluster de Kubernetes. E aí, o que precisa ficar claro é o seguinte, o Flux é instalado dentro do cluster de Kubernetes. E a gente vai ver isso na demonstração também. Uma vez que a gente instala o Flux dentro do nosso cluster de Kubernetes, o que é instalar? É implantar os Custom Resource Definitions, que são objetos nativos do Kubernetes, e implantar os deployments que vão representar os Custom Controllers que vão tomar conta desses objetos customizados que a gente introduziu. Então, no final, a gente está injetando um monte de manifestos dentro do nosso Kubernetes que vão operar como outras cargas de trabalho que a gente já tem lá dentro do nosso cluster. Ele é completamente autossuficiente, então ele vai usar o ETCD como Data Store, ele não vai introduzir nenhum tipo de banco de dados adicional para que ele funcione. Ele é, de fato, um cidadão de primeira classe no mundo do Kubernetes. Uma vez que eu coloco o Flux no meu cluster, agora eu vou configurar ele e vou falar o seguinte, olha, Flux, eu quero que você observe o estado declarado que está nesse repositório aqui, Git. E uma vez que você configura ele, a gente vai ver como configura, ele vai começar a olhar o estado que está lá, comparar com o estado que ele está vendo no cluster que ele está implantado e fazer a reconciliação do estado que a gente espera que ele faça. A gente consegue controlar o quanto e quanto tempo ele faz isso. naturalmente, por padrão, o Flux funciona no modelo de pool, então de tempo você consegue definir a regularidade que ele vai fazer esse tipo de comparação para fazer reconciliação, esse loop de reconciliação dele. Mas a gente também tem uma arquitetura que consegue fazer através de webhooks. Então, ao invés de você usar só o pooling, você consegue acelerar o tempo para ele fazer a reconciliação porque eu posso pegar lá da minha esteira e ele gerar um evento de notificação entrante no meu Flux para que ele force a reconciliação de estado. Então, é uma mistura, seria um híbrido entre o pool e o push. Mas eu não vou falar disso na demo porque a gente não vai ter tempo. Uma outra característica que o Flux tem e isso é um grande diferencial do Flux em si é que ele tem a capacidade de monitorar nos repositórios de imagens de containers e observar se teve publicação de novas imagens, novas tags. Eu consigo definir qual é a minha regra semântica que eu vou estar olhando isso para determinar se teve novidade ou não e dependendo do tipo de política que eu crie, isso eu posso pegar o Flux que está agora trabalhando só como read-only para o meu repositório de declaração de estado do meu cluster e eu passo a ter uma operação de read and write porque o Flux vai ver que teve mudança no meu repositório de imagens, teve uma tag nova, aquela tag bate com uma política que está configurada para ele fazer reconciliação, ele vai lá no nosso repositório e faz um, por exemplo, ou faz um commit ou pode abrir um commit numa brand separada para que você faça a automação do pull request. Então, perceba que ele não só vai fazer a implantação contínua, mas ele pode também fazer as automações necessárias para que você consiga aplicar o teu fluxo de Git e automatizar essas mudanças de estado lá no teu repositório de configuração. então, a ferramenta é bem flexível. Como eu falei, ele também pode ser integrado com notificações. Aqui eu botei como exemplo a parte do Slack. Então, toda vez que tiver, quando ele identificar que saiu uma nova imagem, identificar que teve uma mudança e ele fizer alguma reconciliação dentro do teu cluster, isso vai gerar eventos e esses eventos você pode receber no teu comunicador corporativo. Não vou gastar muito tempo porque senão a gente não vai ter tempo para demo, mas uma vez que a gente entende como ele funciona, uma arquitetura multicluster mais trivial possível e entender que a gente vai ter dentro de cada cluster uma implantação do flux que são independentes e esses flux podem estar olhando repositórios separados. Então, eu posso ter um repositório de produção e um repositório de staging ou development e Q&A ou eu posso usar do mesmo repositório e fazer com que essas instâncias separadas do flux olhem branches ou caminhos diferentes dentro daquele repositório. Isso vai depender muito se você está usando trunk-based development que aí faz mais sentido usar os paths porque a gente só vai ter uma branch única de integração contínua ou a gente vai estar olhando branches separadas que vivem por mais tempo que seria mais um modelo do GitFlow. isso aqui a gente está arranhando a superfície das possibilidades mas eu quis trazer aqui para a gente entender mais ou menos como é que ficaria a arquitetura se a gente tivesse mais de um ambiente que é o que naturalmente vocês vão ter dentro do ambiente de vocês. E aí uma vez que a gente entender essa arquitetura mais alto nível vamos tentar baixar um pouquinho mais e entender quais são os custom resource definitions e quais são os custom controllers que o Flux vai introduzir no ambiente para a gente. Então o primeiro seria o que a gente chama de source controller e esse controller ele é responsável por fazer todas as automações referentes em repositórios externos buscar essas informações de artefatos e colocar à disposição para que outros controllers consumam essas informações. Que tipo de informação a gente está falando? Eu apontar para um repositório Git apontar para um bucket de histórias de objeto estilo Amazon S3 é um repositório de charts de realm então a gente consegue trabalhar com uma série de fontes o segundo controller já é um controller de vamos dizer assim implantação propriamente dito que vai consumir os artefatos lá do source controller é o realm controller e ele trabalha com um objeto chamado realm release então o que é um objeto realm release? Ele vai explicar para o Flux que ele precisa implantar naquele ambiente um realm chart fazer um release lá de realm chart então é através desse objeto que a gente vai especificar como que ele vai trabalhar com o realm assim como a gente tem para realm a gente tem para custom mais e ele vai ter lá um objeto chamado customization e é esse que a gente vai ver na nossa demo então não vou perder muito tempo aqui a gente vai ter um notification controller e o notification controller é basicamente que vai lidar com todas as notificações tanto inbound nem entrantes quanto as outbound então entrantes por exemplo quando eu faço aquela integração de receber um webhook da minha cera para acelerar a reconciliação de estado é uma notificação inbound mas eu também vou ter o caso mais comum que são de notificações outbound ou seja eu quero mandar uma mensagem num canal do Slack e aí para isso a gente vai ter todos os objetos que vão fazer a definição de quais são os meus providers quais são as credenciais do Slack qual canal que eu vou colocar ou do Teams etc e quais são as regras de alertas que eu quero que ele mande lá para o meu repositório e por último a gente tem o image automation controller que vai fazer justamente aquela reconciliação e alteração no nosso repositório então essa é a parte mais ativa do Flux quando a gente está falando de modificar o conteúdo dentro do repositório do Git que a gente porventura vem a ter beleza correr um pouquinho por quê a gente vai olhar um exemplo e esse exemplo é bem parecido com o que a gente vai ver na demonstração então aqui a gente tem uma estrutura de arquivos de um repositório Git qualquer receba que aqui a gente vai estar usando Customize eu não vou entrar em detalhe no Customize porque vai ter uma palestra hoje de Customize então eu vou deixar os detalhes só dos do Customize para essa sessão e a ideia é que qual é a ideia do Customize eu posso trabalhar com overlays então eu posso definir um base manifesto para todo o meu ambiente e eu posso ter patches específicos para cada tipo de ambiente e esse patch aqui ele vai sobrepor as definições que estão ali no meu base então isso é uma grande simplificação da parte de implantação com o Customize e no Flux eu vou conseguir fazer a definição do meu repositório e aqui eu estou dizendo aonde está o meu repositório e qual é a branch que eu vou estar observando então aqui eu já estou fazendo a amarração no meu flux de como ele vai estar olhando esse repositório aqui embaixo eu tenho outro objeto que está no mesmo Yemo para quem não está 100% familiarizado esses três tracinhos essa separação de dois objetos Yemo dentro do mesmo arquivo e a gente vai ver aqui que ele está falando que esse Customize ele vai consumir esse repositório e ele vai olhar esse caminho aqui para rodar o controle do Customize então ele está falando o seguinte olha eu vou consumir esse repositório vou olhar esse caminho e vou fazer a reconciliação como se eu estivesse rodando o Customize e a implantação com o Customize dentro desse repositório Production então ele vai trabalhar em cima daqueles overlays que eu falei lá do Customize então eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo mas eu espero que agora com a demo a coisa fique um pouco mais tangível então vamos lá live demo a gente nunca a gente nunca sabe o que esperar então vamos nessa o que eu tenho aqui de o que eu tenho aqui de ambientes eu tenho eu criei o Kind então com o Kind eu tenho um cluster rodando na minha própria máquina então você vai ver que eu tenho um cluster só rodando na minha máquina por uma questão de simplificação qual é a ideia aqui se eu der cruzctl getpods a gente vai ver que é um cluster vazio não tem nada lá implantado como é que a gente implanta o Flux eu tenho a ferramenta de linha de comando aqui do Flux essa ferramenta de linha de comando do Flux é o que vai me ajudar a gerar os YAMLs de uma forma mais fácil então fica mais fácil da gente lidar com a construção do Flux sem que a gente tenha que decorar todos aqueles objetos novos então é uma ferramenta que ela não é mandatória mas é interessante para quem está começando a trabalhar com Flux agora uma capacidade muito legal que essa ferramenta traz é o que a gente chama do processo de bootstrap então vamos fazer aqui o processo do bootstrap eu estou usando o GitHub como o meu repositório de código e eu vou usar esse comando macetado aqui para poder trabalhar com a integração com o meu com o GitHub enquanto ele está fazendo a implantação deixa eu explicar o que significa o processo de bootstrap o processo de bootstrap ele vai não só implantar lá os componentes que a gente viu do GitOps do Kit enfim do Flux no meu cluster mas ele já vai fazer toda a amarração do meu cluster e do Flux que está instalado dentro desse cluster com repositório Git externo o comando lá na interface do Flux já tem integração com GitHub GitLab BitBucket uma série de repositórios mais famosinhos de Git e ele já tem uma série de automação de conseguir falar com a API desse provider criar os repositórios para a gente então uma série de automações que ajudam bastante a gente fazer a implantação do Flux nos nossos ambientes uma notícia legal é assim a gente fala assim pô Davi você está falando de automação e tal você está usando a ferramenta de cliente comando para fazer a instalação então porque isso aqui é uma demo no mundo real existe um provider de Terraform para você fazer exatamente isso que eu estou fazendo com o Flux com o Modline Interface então você pode se você está criando o seu ambiente com o Kubernetes com o Terraform eu posso usar do provider do Flux do Terraform para fazer no final da implantação do meu ambiente a implantação e o Bootstrap do meu GitOps Controller com Flux vamos esperar aqui um minutinho enquanto ele está validando aqui se o meu Flux vai funcionar ele já terminou se a gente vier aqui no meu GitHub e der um refresh você vai ver que ele acabou de criar um repositório e eu coloquei para ser um repositório privado e se a gente olhar nesse repositório a gente vai ver que ele criou o repositório e ele já fez o commit de uns arquivos aqui qual é a ideia do processo do Bootstrap é não só fazer amarração mas ele acredita tanto no GitOps que ele usa o GitOps para gerenciar o próprio Flux então se a gente olhar esses objetos aqui por exemplo esse aqui G-O-T-K é GitOps Toolkit por isso que eu achei prudente falar o que ele significa você vai ver que são todas as definições de Custom Resource Definition e os Custom Controllers que fazem o Flux funcionar dentro do seu ambiente então toda a definição do próprio Flux já está representada dentro do repositório que ele está observando para manter o seu ambiente sincronizado como que isso funciona porque ele vai criar aqui o nosso objeto parecido com o que a gente viu na demonstração ele vai apontar aqui um repositório o meu repositório não precisa ser público porque ele vai usar dos mecanismos de autenticação aqui um secret para falar com o meu repositório e toda essa amarração de criar uma chave de autenticação do meu repositório para o Flux consumir foi feito automaticamente pelo processo de Bootstrap para a gente então simplifica muito esse wiring inicial e aqui embaixo eu estou falando qual é o objeto de Customization que eu quero que ele crie para mim então eu estou falando o seguinte olha eu vou olhar dentro desse repositório tudo que você tiver dentro desse caminho aqui eu quero que você reconcilie o estado para mim então tudo que tiver lá dentro desse path dentro do meu repositório git que é exatamente onde eu estou então tudo que tiver aqui dentro ele vai reconciliar e é por isso que ele está reconciliando o próprio Flux então maravilha vamos acelerar aqui um pouquinho porque eu já estourei o tempo mas o Carlos falou que eu posso checar mais uns cinco minutinhos vamos interagir com o nosso repositório então eu vou aqui clonar o meu repositório e vou entrar aqui dentro do meu do meu repositório e eu sabia que o tempo ia ficar muito curto e o que eu fiz eu já deixei uma estrutura de objetos já criado para a gente acelerar aqui a nossa demo então perceba que atualmente é exatamente o que a gente viu lá no GitHub eu vou copiar aqui esses objetos e você vai ver que eu criei uma série de construções então aqui a construção típica do Customize eu não vou entrar aqui no detalhe por uma questão de tempo e vai existir uma apresentação específica de Customize mas o importante dizer que para o meu ambiente de staging que é o cluster que a gente está usando aqui de demo eu inseri mais um mais um conteúdo aqui então se a gente der uma olhadinha se a gente der uma olhadinha nesse arquivo você vai ver que é exatamente um Customization só que eu estou falando o seguinte o Flux e esse é um objeto do Flux que vai rodar o Customization o controle ele vai falar o seguinte olha nesse caminho aqui do Git e faça a reconciliação de estado do que você encontrar lá e ele vai encontrar meus manifestos com Customize então se eu vier aqui fizer a modificação comitar essas mudanças e empurrar lá para o meu repositório a gente vai ver que em algum momento em algum momento ele vai fazer a reconciliação de estado para a gente então se a gente voltar aqui no nosso nosso repositório eu dou um refresh aqui rapidinho a gente vai ver que aquela estrutura que a gente viu lá na linha de comando apareceu aqui para não dizer que eu estou mentindo se a gente olhar aqui o Staging a gente vai ver que é um Customize padrão isso aqui é um objeto do próprio Kubernetes e eu vou implantar um Hello World que é basicamente um Nginx e aí se a gente olhar aqui dentro do nosso objeto do Staging a gente vai ver aquele aquele Customization que a gente olhou lá na linha de comando então vamos voltar aqui para a linha de comando e só nesse pouco tempo que eu falei o que ele fez ele acabou de implantar aqui o nosso objeto então perceba que sem necessidade de criar esteira nenhuma o ponto do modelo do pool eu simplifiquei para caramba já é uma ideia de implantação contínua para a gente fechar aqui a demo o legal é a gente fazer mudança então a partir desse momento o wiring já está pronto então eu não preciso mais mexer em nada do Flux então vamos supor que eu estou aqui operando em cima o time de SRE está operando em cima dos manifestos da minha aplicação de Staging eu vou vir aqui por uma questão de simplificar a demo fazer pela própria interface eu vou fazer o seguinte cara eu quero trocar da versão se a minha internet permitir quero fazer um bump de versão aqui e aí qual é a ideia do Git se eu puder fazer isso vamos usar o Trunk Based Development se eu puder usar isso através do mecanismo de pool request eu consigo usar toda aquela filosofia do Git da colaboração do Git revisão etc para me beneficiar na operação também então eu vou criar aqui um pool request nesse momento aqui se eu tivesse a parte de Continuous Integration configurada alguém seria selecionado para ser o revisor porque ele é o responsável pelo ambiente de stage só ele pode fazer o merge final esse merge pode ser automatizado depois que todo mundo der um Lux Gutsumi no meu caso aqui é simples eu vou supor que a gente já fez a revisão está tudo certo quando eu der o merge pool request e a gente voltar lá no meu console o loop de reconciliação de estado aqui está configurado para fazer de um em um minuto então daqui a um minuto mais ou menos a gente vai ver que esse pod vai sofrer mudança então perceba que o Flux já percebeu que teve mudança lá no meu repositório ninguém chamou o Flux o Flux identificou essa mudança e ele vai fazer a reconciliação de estado para a gente e colocar o nosso pod na versão mais nova perceba que a gente consegue ir para frente e para trás do mesmo jeito e como que a gente faz o rollback de mudanças usando o Git então se a gente voltar aqui no nosso repositório vamos supor que lá no momento de stage a gente validou que isso deu problema no nosso usuário eu consigo também aqui usando do próprio Git falar o seguinte olha não deu certo eu quero reverter essa mudança eu vou fazer o Flux é igualzinho então vou abrir um por request alguém vai ser selecionado para fazer a revisão da reversão o racional de porquê enfim eu posso mensagens que sejam interessantes aqui e eu vou fazer vou dar o merge ou seja o que ele fez aqui do mesmo jeito que a gente foi para frente a gente agora está indo para trás então se a gente voltar lá a gente vai ver também que em um pouquinho mais de um minuto ele vai fazer reconciliação de estado para fazer rollback isso aqui é muito poderoso porque da mesma forma que a gente a gente simplificou muitas automações e a gente também consegue agora por exemplo num cenário de desastre tudo que eu preciso está lá no meu git eu posso apagar esse ambiente e fazer o bootstrap do Flux o Flux vai olhar o repressório que já está populado com uma série de manifestos ele vai recriar o nosso ambiente todo para a gente eu tinha mais coisa para mostrar mas eu já estourei muito tempo então o que eu vou deixar aqui como referência algumas documentações muito importantes eu vou estar disponível lá no canal da CNCF e aqui no evento então esse vídeo é o vídeo que deu ideia deu pontapé inicial nessa terminologia nessa prática é o vídeo do pessoal da Google com o pessoal da WeWorks falando sobre esse modelo do GitOps e agora a gente tem um GitOps com que tem uma série de conteúdo em relação a só esse tipo de prática e ferramentas desse ecossistema mais novo deixo aqui como referência vocês vão ter acesso aos slides depois perguntas e respostas eu vi que tem uma série de perguntas aqui mas eu não sei se eu não sei se o Cates se eu vou conseguir responder isso agora deixa eu ver se tem alguma aqui já usou o Fleet nunca usei o Fleet desculpa a gente tenta fazer tirar os notifications mas acontece nunca usei o Fleet cara aí o ferramenta de vulnerabilidade já foi falado o Clare o Trivy enfim tem uma série eu não sei se o Cates quer se pronunciar porque a gente já chorou muito eu ia só comentar eu vi que tem bastante pergunta e tal aí eu primeiro até agradecer Davi agradecer você ao Magno também eu estou tentando até não entrar para não manter fluido mas como a gente já estourou bastante o tempo o que eu ia pedir assim as perguntas acho que você consegue responder elas pelo Q&A também então se você conseguir só para a gente seguir para a próxima mas brigadão aí foi animal até agora todas as palestras foram sensacionais então muito obrigado valeu pela D muito bom eu vou chamar o Vinícius aqui agora e aí você vai puxando pelas perguntas lá valeu maravilha maravilha cara obrigado e desculpa aí eu estou nada que é isso tá tranquilo deixa eu só mudar minha câmera aqui agora caralho eu vou eu vou sair aqui mas aí qualquer coisa você dá um grito ele fala assim Carlos volta aí eu vou sair aqui Obrigado.